Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer para vocês Panda Ball, é isso aí, é isso que vocês estão olhando na tela, é escrito Panda Ball Que porra é essa, vocês devem estar se perguntando, mas é um joguinho de futebol muito da hora que eu descobri aqui na Playstation, é uma demo que tem aqui na PSN Saiu faz pouco tempo, acho que foi uma semana, nem isso, e cara, eu vou olhar, sei lá, nossa, que meio escroto Divertido, é divertido, e é isso que interessa, é isso que interessa, é um joguinho estranho, bem divertido E vamos lá, vamos jogar aqui, infelizmente na demo a gente só tem multiplayer local, não dá para a gente jogar online Mas a gente tem aqui o modo treino, que dá para a gente jogar contra a CPU, e é isso que a gente vai fazer E como vocês já perceberam pelo nome, e vocês vão ver agora, sim, é um jogo de futebol com bandas É, eu sei, é estranho, completamente estranho, completamente maluco, mas é divertido pra caramba Você pode ver que a gente tem uma seleção de pandas, né, tem aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então tem 16 no total, porque tem alguns que eu não abri ainda, você pode ver aqui E cada um deles também tem ali, ó, tá vendo, quests ali embaixo Então ele tem cada, é, é, coisinhas que ele pode fazer para ele ir aumentando a habilidade dele e tal E quando ele, tá vendo lá embaixo, ó, Capitã Ability, quer dizer que quando ele é capitão do time Ele também dá mais algumas habilidades para o resto da galera, né, cara Então é bem legal, você pode montar aí o seu time de que você quiser O meu já tá aqui, você pode ver que cada um tem atributos ali, certinho, né, velocidade Força do chute, tackle, que é de roubar a bola, né, tipo bot Estratégic, que é a estratégia dele, isso aqui eu ainda não entendi o que é Stamina, que é quanto que ele, né, se ele cansa rápido ou não Toughness, que é a força, se ele vai, é, vocês vão ver porque que Toughness vai interessar Mas é o quão parrudo ele é, né, o quanto que ele aguenta de porrada Catching, que é se ele é goleiro, tá, e Luck é sorte E daí isso é para itens, né, tem itens que acabam aparecendo aí na nossa, na fase aqui, né Então vamos lá, vamos pegar aqui, é, eu não sei porque, o que que tá esse aqui de goleiro? Deixa eu ver, ah, esse aqui, legal, eu vou trocar o goleiro, que eu não tinha visto É, esse aqui, esse aqui, o cara, o cara quase não tem goleiro e ele vem de goleiro padrão Que merda, mas tá bom, vamos lá, e é o blind, mano, legal, é o cego que tá no nosso gol Mas vambora, vambora, esse é o nosso time, ah, eu preciso selecionar um capitão, desculpa Esqueci, vamos botar, geralmente, more special ball, more special ball Vamos botar o goleiro de capitão, já selecionei, caramba Ah, tá, desculpa, não tinha selecionado Então, vamos jogar no normal, eu já joguei aqui umas partidas e não é tão fácil assim, não É esquisito, é esquisito, a gente só tem aqui uma fase, infelizmente, aberta, que é a perra Mas você pode ver que tem mais outras fases ali, mais outros mapas Então, vamos lá, vamos selecionar, e tá aí, o jogo é ultra simples, R2 corre Quadrado, triângulo, bolinha e X, passa, que é o seguinte, cada jogador, como a gente tem quatro no nosso time Cada um tem uma coisinha na cabeça, vocês vão ver E daí a gente passa ali, e pra chutar, dar carrinho, carregar, mirar, tudo isso você usa o analógico direito Então, é bem diferente o estilo de gameplay, que a gente tá acostumado com PES, FIFA Mas, como é um jogo bem mais focado em só porra louquice, diversão, eu acho ele bem legal, né Então, vamos lá, vamos entrar aqui, você pode ver que os gráficos são bem simples, mas são bonitinhos, né São bem cartunescos aí, e você já pode ver que o time adversário tem umas... Ele tá com umas... Tem umas mochilas e tal, tem uns itens de personalização ali na tela E você tá vendo aquilo que eu falei, você tá vendo que cada jogador, cada panda meu, eu sou o time azul Eles tem um botão do controle na cabeça, e é assim que você passa a bola, né Eita, tomei uma porrada Ei, rapaz, e não tem falta, tá, vocês já perceberam, não tem falta É loucura, e você viu ali que quando eu tomei uma porrada nas costas Você viu que isso é uma bola, um item do meu jogador Opa, quase que eu tomei um gol de... A layup ali E você pode ver que a bola agora está com uma terra em volta e tal É uma bola diferente Caraca, é cheio de loucuras, pode ver que é um jogo ultra mega simples, você tá chutando o gol Olha aí, deixa o goleiro tonto Chuta de novo, faz o gol Ah! Entrei com a bola e tudo, e valeu dois ainda Valeu dois Por conta dos itens que estavam aparecendo na tela Mas pode ver que é completamente loucura Você tem que passar Pra passar, é a parada que eu mais tô me confundindo aqui ainda É pra passar a bola O normal, agora eles estão, estamos meio com uma pausa Vocês sabem que eles estão meio burro, né? Mas tudo bem Então o que eu mais me confundo é pra passar Eu tô acostumado a jogar PES e FIFA, né? Que você aperta os botões aqui da... Pra você chutar, passar, dar carrinho, essas coisas E isso não é o que acaba acontecendo Então a gente acaba tendo que, é... Né? Ficar enrolando aqui pra achar espaço pra tocar a bola Mas você pode ver que o jogo Ele é bem... Ele é bem divertido E ó lá, ó Não tem falta É muito legal isso Tá vendo? Eu acertei a bola, tá vendo? Eu dei uma porrada no cara, ele caiu no chão É isso que é o toughness ali, você viu? E o outro tomou uma bolada na cabeça Então você tem que prestar atenção nisso Que você pode derrubar os adversários E eles ficam, ó, tá vendo? Ali, ó, sai até um item do meu jogador Ó lá, tá vendo? E daí os caras ficam caídos no chão Tá vendo que tem dois meus caídos no chão Vou tentar pegar aquele item ali O que é isso? É uma comida Por que eu fiquei parado? Ele tá comendo? Não, para de comer Eu não tinha visto se tem ainda Volta pro jogo, cara Vamos lá Tá o cara ali Tem o meu cara ali embaixo Ele tá comendo Que maravilha Legal demais Bem... Que bosta Que bosta Vamos lá, dando porrada Dando porrada É assim que se passa É futebol de rua É Fifa Street É o mais próximo que a gente vai conseguir chegar Do Fifa Street Enquanto a EA não fizer um Fifa Street novo aí Porque aquele modo volta É bem bosta Mas tá aí, vocês estão vendo Opa Vamos embora, vamos embora O Fifa Street com pandas Vamos lá, boa Boa, boa Saiu A diferença do Fifa Street é que a bola sai, tá? Você pode ver que é uma marmota Eu sei lá que bicho que é que joga ali pra gente Mas é um bicho diferente E você tá vendo que Geralmente quando a bola sai Acontece isso Tá vendo que a bola tá diferente agora? Essa bola tá tipo Uma propriedade de fogo Alguma coisa assim Ah, legal Joguei no cara que tava desmaiado Bora Boa É, então é isso que acaba acontecendo É, e você tem que prestar atenção nas propriedades que a bola tem Porque dependendo da propriedade que ela tiver Ela tem um, uma Um efeito diferente, né? Tá merda, eu ia fazer o gol Acabou o primeiro tempo Quando acaba o primeiro tempo Você pode substituir Igual o jogo de futebol mesmo Tem ali também, ó A barrinha verde embaixo das cabeças Que é a estamina dos caras, né? Que é aquilo que eu já falei Dá pra você trocar É, mas não Vamos deixar assim por enquanto Tá suave É, e cara É basicamente isso É um jogo pra você se divertir Não é um jogo pra levar a sério, né? Como vocês podem perceber É um futebol de panda, né? Mas é um jogo pra você dar risada E jogar com seus amigos aí Eu acho que vai ser uma parada legal E o legal que você, ó Ó, eita Eu errei o, o, o golpe E vamos, porra Isso, boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não pega mais aquela sopa Aí, aí, boa Obrigado Pode comer o bambu aí Sopa de bambu Vambora, dá a corrida ali agora Tocou bem Toca lá no meio Opa O que é isso? Isso é agressão Boa Que porra é essa? Vambora, dá o carrinho atrás Boa Boa, agora eles pegaram um item Chamado Baby Panda E o que acontece é que o meu goleiro Virou um bebê Vocês vão ver Na hora que a bola chegar mais perto Lá do meu gol Mas aparentemente Não vai chegar Eita merda Vambora Vamos pegar o Baby Panda Ó lá Ó lá, tá vendo? Olha o tamanho do meu goleiro Ó, olha o tamanho do meu goleiro Então ele é bem trouxa É um jogo bem diferente Você tá vendo que o chute é no manual, né? Não tem chute automático Tem que mirar com o analógico Pra conseguir fazer isso Os caras conseguiram aí Double gol, tá vendo? Aí o gol vale por dois Então tem esses itens assim É um jogo bem diferente Ó, o goleiro ficou tonto Vamos lá Faz o gol Meu Deus, eu chutei em cima do goleiro Goleiro tonto Vamos, 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 vamos Corre Boa, olé Olé Nossa, agora eu dei um chuntinho fraco Bora Ai, bosta Quanto mais você carrega Que isso, goleiro? Goleiro, você não tá mais bebê não, mano Tudo bem que você é cego, mas Uia, que porrada Vamos Ai, o goleiro não ficou tonto Então é Cara É pra se divertir É pra se divertir É bobiça É tipo O jogo que eu achei mais parecido É É com Que na verdade eu acho que até esse jogo copia bastante Porque eu Eu lembro da época que eu jogava lá no Wii O Mario Strikers Quem tá ligado é o futebol da Nintendo E tem É Ele é bem parecido com Os movimentos Com o jeito que você chuta Com o jeito que você Carrega a bola Então ele é bem parecido com o Mario Strikers E ele tem bem essa pegada mesmo De ser Futebol de besteira, né mano? Não Era pra jogar no bolinha, pô Então é É besteira É só pra você realmente se divertir Que Você viu que ele errou? Ele errou o chute Ele deu uma giadinha Vamos lá Boa Meu Deus Tira do goleiro Meu Deus O goleiro voltou Não Vamos correr em cima da bola Boa Meu Deus Vamos lá Meu Deus Vem aqui Pana de boné Boa É Tem o modo online Também como vocês puderam ver lá Multiplayer, né? Nesse modo de demo Só tem o local Por enquanto Mas vai dar pra gente jogar O online na versão completa Creio eu, né? Não tenho certeza Mas como tá escrito lá Eu acho que tem E eu não sei se tem modo É Como a demo Ela, essa demo tá meio estranha Ó Tá vendo que tem Ó Mel E agora o goleiro tá cheio de abelha Você tá prestando atenção? É um outro item Eu vou entrar com bola e tudo Não Acabou Eu queria fazer o gol, pô Não consegui fazer o gol Mas conseguimos aí, ó Conseguimos alguns prêmios aí, ó Vamos dar uma olhada Legal Desconectou meu controle Desculpa E você tá vendo que vai subindo ali Baseado nas coisas que tá escrito Tá vendo lá, ó O primeiro lá Win a match, né? Ganha uma partida Se você ganhar três Você sobe de level Create a power up Que é criar um itemzinho lá, né? Faça um gol Gol com poder De duas vezes Ou de velocidade Então você tem todas essas coisas Pra ir evoluindo os seus pandas E deixando eles melhores Conforme você vai jogando As partidas, né, cara? Então É isso É um jogo simples É um jogo bobo Completamente Mas é muito divertido Eu recomendo a vocês Baixem aí a demo Tá lá na PSN É bem fácil de você achar De novo o nome do jogo Tá escrito aí na tela Vocês vão ver Panda Ball É esse aí Procure isso aí Vai lá Testa Você não vai perder nada É de graça mesmo Baixa ali É pequenininho Testa Vê se você gosta E depois se você gostar Comprar Porque é bem divertido Pra jogar com os amigos Pra você se divertir Ver alguém em casa Pra vocês jogarem aí Na besteirada Pra jogar online Eu acho Apesar de aqui Ter escrito só local Mas eu acho que tem online É, tá? Eu vou chutar Que tem online aqui Eu não tenho certeza absoluta Mas Eu creio que, né? Hoje em dia Pelo amor de Deus, né? Tem que ter online Ainda mais um jogo desse Que é um jogo só pra você Se divertir, né? Mas então Vá lá Procure Panda Ball Divertido pra caramba Um dos jogos de futebol Mais legazinhos Que tem assim, né? Um futebol diferente Mas que vale a pena Você dar uma atenção E jogar aí Pra perder um tempinho, né? Pra se divertir E dar uma risada É bem divertido O jogo é muito bem feito Beleza? Mas é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueçam de deixar Aquele joinha maroto Pra gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Join Video Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também